Você acredita que é possível subornar a Deus dando dízimos e ofertas para que Ele conceda algum tipo de proteção especial ou para que Ele responda às orações, mesmo enquanto você desconsidera outros pontos de seus mandamentos? Não. E aqui está a razão. Embora a Bíblia diga que a infidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas pode levar a uma maldição, também está claro que Ele não pode abençoar aqueles que dão dízimos e ofertas, enquanto desconsideram outros aspectos importantes da sua vontade. Davi diz, se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salomão também diz que, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Bem, considerando que todos violamos a lei em algum aspecto e que todos somos pecadores, como então as nossas orações e ofertas podem ser aceitáveis a Deus? A resposta é encontrada em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, o processo de purificação do pecado requer a aceitação da morte de Cristo em meu lugar e a obra do Espírito Santo na mudança do meu coração. Esse processo precisa acontecer antes de qualquer outro ato de adoração. O livro de Malaquias diz que somente depois dessa experiência é que oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Em outras palavras, Deus aceita dízimos e ofertas somente daqueles que aceitam a morte de Jesus em seu favor. Ele que é a oferta de Deus para os pecadores. Ele somente aceita dízimos e ofertas daqueles que confessam seus pecados e que continuam pedindo que o Espírito Santo mude suas tendências ruins, dando-lhes o desejo de fazer o que é bom e certo. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça a Deus para ajudá-lo a aceitar a morte de Jesus, que é a oferta de Deus em seu lugar. Peça para ser lembrado de todas as áreas da vida em que você está em falta diante dEle. Agora, confesse seus pecados a Jesus, para que todos eles possam ser perdoados, para que seu coração seja transformado e para que suas ofertas agradem a Deus. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus.